Salve parceria, suave na nave? Eu sou a Pepe e tô começando mais um vídeo para o meu canal. Roda a vinheta! Bom gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar o meu material escolar 2019 pra vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, que a meta de likes pra esse vídeo é 100 likes. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba tia.pepe, que eu vou deixar aqui enorme pra vocês. Me sigam lá e vem conferir o vídeo. Bom gente, eu vou começar mostrando pra vocês as coisas que eu vou colocar no meu estojo. Depois eu mostro os cadernos e o resto das coisas. Eu comprei todas as minhas coisas no Calunga, lá é super em conta as coisas. E o legal é que se você levar cadernos altos, eles pesam e você tem desconto de 1,50 eu acho. Se eu não me engano é porquilo. Gente, eu comprei esses lápis aqui da Faber-Castell. Eu não tirei nada da embalagem ainda porque eu queria gravar esse vídeo pra vocês. Minhas aulas voltam dia 13 de fevereiro e pra quem não sabe eu faço faculdade, medicina no Paraguai. E é isso. Esses lápis aqui super show. Eu adoro eles porque tem essas bolinhas. Eu também comprei essa lapiseira 07 da Faber-Castell, uma verde e uma azul. Eu comprei a caneta básica que todo mundo usa. Essa aqui tava R$3,90 e vem 5 canetas. Vem duas azuis, uma verde, uma vermelha e uma preta. E também o que não pode faltar é caneta colorida. Então eu comprei essa daqui da B, que vem 6 canetas, super cute. Comprei essa caneta que apaga. Eu comprei ela pensando que ela era azul por causa dessa linha aqui, só que real, ela é verde. Eu tô muito triste com isso, mas eu amei ela. Eu sei que ela é verde porque minha prima também comprou uma igual e ela testou e ela é verde, real. Pensei que era só a embalagem que era verde. O que não podia faltar no meu material era alguma coisa na Moana. Então esse ano eu comprei lápis da Moana, sim, gente. Mais lápis. Eu amo a Moana, é a minha princesa preferida e eu comprei esses lápis. Ganhei essa lapiseira da minha mãe, do Palmeiras. Vem com uma borrachinha grafite a lapiseira. Olha que show. Eu vou usar muito ela. Comprei essas borrachas da Faber-Castell. Eu gostei muito da cor dessa embalagem dela. Olha que show. É um verde bebê, um azul, verde, azul, sei lá, bebê e um roxinho. Achei muito lindo. E também coloquei, comprei essas borrachas pra colocar na ponta do lápis, que elas são muito importantes e elas ajudam muito. Comprei esse apontador verde da Faber-Castell. Eu comprei o mais barato e o menorzinho. Porque eu não uso muito e eu acho que eu vou usar mais lapiseira do que lápis. Então comprei o menor. Esse corretivo aqui da Oval, acho que é Oval, que ele é em fita e eu acho que ele é um dos melhores. Não gosto daqueles em líquido porque ele demora muito pra secar. Então eu prefiro comprar esse aqui, que é de fita. Comprei post-it que não podia faltar. Isso aqui é muito importante. É muito bom pra você anotar coisas e colar lá. Assim você não esquece. As cores são bem chamativas e é por isso que é muito bom. Aí eu comprei marca-texto, que não podia faltar. Esse marca-texto amarelo da Estabilo, que eu sempre quis ter um marca-texto da Estabilo. E por fim realizei meu sonho. Comprei esse amarelo e gastei minha vida toda pra comprar esse. Esse daqui, esse kit pequenininho. Porque assim, velho, eles vão ter que durar os 5 anos que falta de faculdade. Porque eles foram muito, cara. Quando eu estiver fazendo lá a receita pros meus pacientes, eu vou usar esse marca-texto. Ele tem que durar pra vida inteira porque ele foi 30 reais. 30 reais. Muito caro. Eu não compraria se eu tivesse visto o preço. É porque assim, tinha um kit de cor pastel desse marca-texto, desse tamanho. Vinha 4 ou 5 cores e tava R$22,90, se eu não me engano. Aí eu falei, ah, tá muito caro, eu vou pegar esse aqui que é menor, porque vai ser no máximo uns R$15,00. Não, não tinha preço, não viu o preço. Quando passei no caixa, eu me dei conta que custa R$30,00. Três desse tamanho, eu vou até tirar. Eu acho que é porque ele vem desenhado. Veio essas três cores aqui, um roxinho, um laranja e um verde. E eu acho... Ah, moto passando. E eu acho que eles são caros porque eles vêm desenhado. Olha aqui. Tá vendo? Eles vêm desenhado. Esse aqui é tão lindo, ó. E esse aqui é o mais bonitinho também. E eu acho que eles são caros por isso. Mano, foi muito caro, muito caro. Meu coração, vou ter que vender meu rim, meu filho, tudo pra pagar essa merda. Eu ganhei esse lápis do meu namorado de unicórnio. Também não podia faltar unicórnio na minha vida, né? Muito lindo. Olha a cor, gente. Mano, é lindo. Ó a borrachinha. Ai, que lindo. E aí eu não precisava, mas eu comprei uma pasta da Barbie que tá escrito Believe You Can. Acredite, você pode. Ele é da Barbie, sim. Eu achei ela perfeita, essa pasta perfeita. Por isso que eu quis comprar. Agenda, eu não comprei esse ano porque eu ganhei do meu pai uma agenda. Essa daqui. Ela é bem simples. As folhas são bem simples também, ó. Tudo numa boa. Vou mostrar meu estojo que eu estou apaixonada, que é esse estojo aqui. Vou mostrar por dentro. Ele é assim, bem simples. Eu achei muito lindo por dentro. Aqui você bota suas canetas, seus lápis, o que você quiser aqui dentro. Ele é muito grande. Olha, ele é muito espaçoso. Agora eu vou mostrar os meus cadernos pra vocês, que eu demorei anos pra escolher na loja. Porque na Calunga eu tenho muita opção de caderno e eu fiquei vidrado. Comprei um de uma matéria, que é esse aqui da Minnie e do Mickey. Eu achei muito lindo esse caderno. Aí eu fiquei triste porque ele não tem aqueles negocinhos que colocam a folha, sabe? Eu fiquei muito triste por isso. Mas o importante é ter adesivo. Eu não compro caderno sem adesivo porque eu amo adesivo, eu coleciono. Olha aqui, os adesivos são lindos. E aí as folhas são simples também. Tem o desenho do Mickey aqui e achei muito lindo. E comprei um caderno de 10 matérias do Flamingo. Eu não gosto muito de rosa, mas esse caderno me ganhou porque ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse sim, tem o porta-folhas. Esse aqui que eu falei que não tinha no outro. Então esse porta-folhas eu fiquei muito triste que não tinha. Vem adesivo também, porque não podia faltar adesivo, né meninas? E a folha dele é normal também. Bem bonitinho. Ai gente, as motos estão vindo pra atrapalhar meu vídeo, beleza? E esse planner, que eu sempre quis ter um planner pra organizar minha vida. Eu vou organizar também os vídeos do canal aqui e tudo. Que eu comprei no Paraguai, custou 5 dólares. Olha que lindo. Eu achei muito lindo. Por dentro, ó. Vem adesivo, o negocinho de colocar folhas. Eu achei lindas as páginas dele. As páginas dele. Nele tem umas páginas muito legais. Eu vou mostrar uma de exemplo. Tipo assim, these are dead. Você tem que escolher qual você prefere. Esse ou aquele. É muito legal. Tem uns negócios muito legais. Tipo aqui, ó. Aqui, ó. É pra você colocar os lugares que você já foi. Os lugares que você gostaria de ir. É muito legal isso aqui, velho. Quem inventou isso, parabéns. Que eu adorei. E por fim, eu vou mostrar a minha mochila escolar. Que eu tô apaixonada. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Um pouco infantil eu, talvez. Mas, gente. O dinheiro é meu. Então, eu compro o que eu quiser. Essa mochila aqui de sereia. Linda demais. Olha que linda. Ela é toda de lantejoula no brilho. E aqui tem uma cauda. Essa foi a única coisa que eu não gostei da mochila. Porque eu não vou andar com uma cauda na faculdade, gente. Isso sim é criancista. Por isso que eu acho que eu vou cortar a cauda da sereia aqui. E só vai ficar assim a mochila. Olha que top a mochila. Ela é bem espaçosa por dentro. Quando eu bati o olho nessa mochila, eu fiquei apaixonada. Eu falei, é essa, eu vou comprar. Só não gostei daquela caudinha de sereia. Porque, tipo... Gente, eu tenho 20 anos nas costas. Quase 20, né? Meu aniversário tá chegando. Tenho quase 20 anos nas costas. Eu não vou andar com o rabo pendurado. Então, família. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam no canal. E é isso aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Ma... Oi!